Ninguém quer compromisso com a verdade, elas querem só a militância, elas querem embasar todo o lifestyle libertino que elas querem viver, porque na verdade pra mim no fundo é isso. Elas querem direitos iguais só na hora da libertinagem, porque na hora de pagar conta elas não querem, na hora de trabalhar a mesma carga horária que os homens elas não querem, na hora de ter os trabalhos mais árduos elas não querem. Eu não vejo feminista lutando por ter mais vagas de mulheres na profissão de pedreiro, de minerador, eu vejo elas lutando por ter uma posição de CEO, vejo elas lutando por ter cargos altos legislativos. Então é muito cômodo, muito fácil. Então não se trata de direitos iguais, aquela história, elas querem o privilégio de ser mulher, o poder dos homens e as consequências, as responsabilidades de nenhum deles. Porque na hora que vai, na hora que eu vou mover, é tipo, ah não, mas aí eu sou mulher agora. Quando interessa elas não querem direitos iguais. Ah, você acha que elas querem ir pra guerra? É, tem uma piada do Bill Burr, que ele fala que não tem feminista no incêndio, né? Mulheres e crianças primeiro e tal. Do Titanic, né? Imagina vir o Titanic, você acha? Ele falou, a feminista mais radical tá fundando o Titanic, ela vai fazer duas trans. Você fala, não, eu tô aqui primeiro, isso aqui. Ele falou que se é igualdade, é igualdade pra tudo, então. Exatamente. Também na coisa boa e na coisa ruim. Elas vêm falar, ah não, mas é equa, aí elas mudam de escolha, elas vão, elas vão, elas vão pivoteando, né? Qual que é a resposta pra isso? Elas falam assim, não, mas é questão de equidade. Porque as mulheres já são desprivilegiadas pelo sistema patriarcal, professor, porque a gente já tem que parir, a gente já tem a menstruação, que é um horror, todos os meses. Não, assim, na boa. Tipo, elas falam, a gente já é muito oprimida durante toda a nossa vida, então a gente tem que ter, sim, alguns privilégios. E na verdade é uma grande, é uma grande de uma retórica porcaria, né? E falaciosa, porque eu não vejo... Poxa, eu sou mulher, eu tenho 36 anos, eu não lembro de ter sido desfavorecida em algum momento da minha vida por eu ser mulher. Muito pelo contrário, eu só me dei bem sendo mulher. Eu atuei em quatro, cinco profissões diferentes, onde nunca houve essa disparidade salarial que elas falam. Inclusive, esse é um outro assunto que é uma grande de uma falácia. Ah, é? Como que é? Eu sempre ouvi isso também, que as mulheres ganham menos proporcionalmente do que o homem na mesma posição, no mesmo lugar. É verdade isso? Então, se fosse verdade, por que que as empresas que visam o lucro, as empresas capitalistas, não contratam só mulheres? Se vai custar menos pra elas, se elas vão ter mais lucro, não seria mais fácil? Ou será que o machismo é maior do que o interesse do capitalista de ganhar dinheiro? Isso é uma completa loucura, a mulher que fala isso não tem noção. Mas mesmo assim, tem um economista americano chamado Thomas Sowell, e ele fez um estudo muito interessante, que constatou que mulheres que optaram por não casar e não ter filhos, na faixa dos 40, 40 e poucos anos, comparadas a homens que nunca se casaram, ganham mais do que os homens que optaram pela mesma coisa. Eu vejo mulheres que são solteiras na cidade e elas são muito bem sucedidas. Exato. Porque o que que acontece? Vai chegando perto dos 30, os 30 e poucos, a mulher fala, opa, começa a bater o relógio biológico, ela fala, quero casar. E aí, é natural que ela opte por criar, né? Estar mais próxima dos filhos dela. Então, o que que vai acontecer? Ela vai acabar escolhendo profissões que demandam mais esforço físico também, que tem menos esforço físico, que tem uma carga horária reduzida, ou que ela possa ser maleável. Mais maleável. Exato, pra ela poder estar perto dos filhos. E não estamos falando só ali dos 4, 6 meses de licença maternidade, estamos falando de toda uma primeira infância da criança, que a mulher, intrinsecamente, biologicamente, por mais que as feministas relativizem isso, mas que é sim importante que a mãe esteja lá. Então, elas optam por largar os empregos, e depois, claro, você passa 5, 6 anos longe do emprego, você vai voltar. É óbvio que você não vai estar no mesmo patamar do que o homem que passou lá esse tempo todo trabalhando, que foi adquirindo conhecimento, que foi fazendo curso, que foi... Tem uma outra coisa, os homens têm mais propensão, eles têm mais facilidade pra viajar, eles têm mais disponibilidade pra tudo, né? Eles, normalmente, eles consideram fazer mais hora extra do que mulheres. Então, tem todas essas questões que justificam completamente as vezes... Mas são assuntos tabus, né? Por exemplo, eu não posso falar... Você não tá no seu lugar de falar. Eu não tô no meu lugar de fala. Mas você, sendo mulher, quando você fala isso, você já deve ter debatido com feministas. Tem uma resposta racional ou é sempre alguma coisa de que, ah, você é contra o movimento? Olha, nunca teve uma resposta racional, não. Mas você já deve ter... Mas é entreprissoisse. Obrigado.